Oi, que sejam bem-vindos, eu sou o ManoStroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês a famosa Manface animada, ou então, a Homemface animada. Sim, exatamente, você aí que duvidava de mim que a Manface seria animada ou não, eu vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, e sim, elas já chegaram no Roblox, cara, que negócio bizarro, muito, mas muito bizarro. Eu vou mostrar um vídeo melhor pra vocês, explicando como é que ela tá, como é que tá funcionando tudo certinho, bonitinho, então, eu peço pra todos vocês assistirem o vídeo até o final, que eu possa tá falando tudo certinho, bonitinho, cheirosinho pra vocês, para mostrar e explicar o porquê que eles estão fazendo isso com a minha Manface, meu Deus do céu, galera, literalmente, meu canal gerentor da Manface, e eles vão lá e acaba modificando a famosa Manface. Vou explicar melhor pra vocês. Bom, galera, basicamente, o que acontece é o seguinte, olha só o que que o Roblox Events Leaks acaba falando, Dynamic Heads. Como foi revelado no passado, algumas faces 2D do Roblox irão ficar animadas. Aqui está um vídeo de exemplo da famosa Manface animada. Caso você não queira usar no futuro, você ainda pode escolher entre o 2D e a animada. É óbvio que o Mr. Roy vai usar a 2D, ou não, né, quem sabe por alguns dias eu não fico com a animada ali só um pouquinho, só pra brincar um pouquinho, né, galera. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Olha só, galera, vocês já podem ver minha tela, a qualidade do vídeo eu acho que não tá das melhores, mas aqui está. Ele basicamente entra lá no catálogo Avatar Creator e tá lá, vestir sua última outfit, tá lá o Power Hair, X-Eled Good Looks Brow, que é a Manface animada, a Dark Green Jeans e a Shirt, né, que a gente já conhece aí. E tá lá, vamos ver aqui o Event Leaks, né, entrando aqui. Olha só, galera, a Manface animada está aqui. Basicamente, ela mexe, olha só que legal, ela mexe os olhos, ela mexe a sobrancelha, mexe a boca, se você reparar bem. Cara, que negócio bizarro. Olha lá, ele pulando ali, ele, olha só, agora ele deu zoom, meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui, cara, meu Deus do céu, esse frame aqui ficou incrível, né, esse frame aqui ficou incrível. Manface, literalmente séria, cara, eles literalmente desceram o risquinho e fizeram isso daqui. Cara, que negócio bizarro essa Manface, velho, que negócio macabro. Olha, ele piscou, ele subiu a sobrancelha, fez a carinha de charme e tá lá ele com a Manface, cara. Meu Deus do céu, hein, galera. Olha lá, ele olhando, ele veio pra cá de novo, deu mais zoom, olha lá que legal, cara, ela pisca, cara. Olha lá, eu peguei o frame certinho dela piscando, deixa eu ver se eu consigo pegar ela de novo. Olha lá, olha que legal, galera. Olha, como ficaria a Manface fechada, os olhos, muito, mas muito bacana. Olha, ele olhou pra lá agora, piscou de novo, olhou pra cá, piscou de novo, meu Deus do céu, mas você não fica quieto, hein, cara. Você não fica quieto, não é possível isso, velho. Olha só que legal, galera. Muito, mas muito bacana mesmo. E você deve tá falando o seguinte, mas, Mr. Oi, tem como a gente testar? Infelizmente, eu não sei o ID disso daqui. Na verdade, eu já tentei várias vezes, vários IDs e tudo dava errado, eu não conseguia de jeito nenhum. Deve ter algum jeito certo de acabar fazendo isso. Mas tá aí, olha só que negócio bacana, galera. E é, galera, infelizmente eu já tentei, de todas e todas as maneiras, tentar conseguir esse personagem, mas, infelizmente, eu não consegui. Não faça a menor ideia como é que ele conseguiu aqui, tá? Eu já achei o ID de tudo, porém, eu não consegui achar o ID principal, bem provável, que é do rosto animado, galera. Mas, sim, existe vários e vários outros rostos animados que vai estar chegando dentro do Roblox. E você vai poder escolher qualquer um deles. Como assim, Mr. Oi? Escolher qualquer um deles e todos eles vão vir de graça? Sim, todos eles vão vir de graça. E eu quero mostrar para vocês. Olha só essa print aqui que o Roblox Events Leaks acabou criando. Todos os créditos para ele, é claro, galera. Basicamente, aqui nós temos a Mayface, né, que vai virar esse negócio aqui, que agora vai mexer o olho, a sombrancelha e a boca. Bem, mas, bem bacana. A Womanface, que vai virar isso daqui agora, tá? Exatamente essa daqui que vocês estão vendo. Make Up Minimalist, né? Bem, mas, bem bacana também. Essa daqui, que é a Smile Face, galera. Sim, essa daqui não é necessariamente a Smile Face. E sim, basicamente, a Noob Face, ou a Smile Face. Agora, eu não lembro muito bem qual que é o nome dessa face aqui. Comenta aí embaixo se você sabe. Mas, simplesmente, ela é praticamente a face padrão do Roblox. E ela, sim, vai ter a sua versão animada, que no caso é o rosto 3D que todo mundo já conhece. Esse Steve aqui e Dilla, a gente não sabe quem que é ainda. Porém, o extraterrestre é esse daqui, e sim, funciona. É muito bizarro o jeito que ele piscou o olho. E também, nós temos o Galoping Jiko, que no caso também vai ter o rosto animado. Acredito eu também que ele abre a boca tudo certinho. E também pisca os dois olhos. Isso daí, que é muito, mas muito bizarro mesmo, galera. Então, teremos tudo isso daqui de rosto animado de graça. Então, se você vier falar pra mim, Mistrói, isso tudo vai ser pago. Não. Bem provável que vai ter outros mais legais que vai ser pago, né? Por exemplo, ah, olha só isso aqui. Mano, dá pra até fazer um bug nesse aqui. Bem provável que vai ser tudo pago esses daí. Porém, esses daqui já não vai ser pago. Isso daqui tudo, acredito que vai ser totalmente de graça. Principalmente porque eles gostam de testar. Sabe os Anthos quando eles chegaram pela primeira vez no catálogo? Então, eles vieram de graça para todo mundo testar. No caso aqui, né? Ainda não lançou, tá 100% no Roblox. Já tá lá. Porém, ainda não pode, tipo, você não pode ir lá e comprar no catálogo. Não. Isso aqui apenas lançou no site do Roblox. Dá pra testar? Dá. Porém, eu tô sem um ID aqui, cara. Se eu conseguir um ID depois, eu acabo mostrando num outro vídeo como testar todos esses rostos animados. Porque, assim, vale muito, mas muita pena vocês verem isso daqui. E é como eu falo, galera. O Roblox, ele não quer mais ser um jogo qualquer. Ele não quer mais ter rosto 2D. Ele parece que quer evoluir, galera. Que negócio mais bizarro. E eu lembro até hoje que o Roblox era literalmente, cara. Literalmente um jogo de Lego. Hoje em dia, realmente, eles ainda é de Lego. Porém, um Lego que basicamente criou perna, braço. Agora consegue até mexer a boca. Olha só que negócio mais bizarro que esse, cara. Impossível, galera. É muito, mas muito bizarro mesmo. Mano, muito estranho isso aqui, galera. Muito estranho mesmo. Quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, que negócio bizarro, velho. E sim, é um negócio muito, mas muito bizarro, velho. Não, eu falo até agora que é bizarro. Porque eu realmente... É muito, mas muito bizarro. Não, meu Deus do céu. Esse aqui, pra mim, já deu Roblox. Mas, enfim, né, galera. No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor pra vocês. Simplesmente agora é conseguir encontrar a main face, a woman face. E também a face default do Roblox aí. Basicamente de face animada. E sim, o Roblox constantemente tá dando update nela. Tá trabalhando em cima dela. Então, a gente pode sim esperar bem breve. Talvez até mês que vem. Ou talvez até no fim desse ano. A gente já vai ter, juntos com a roupa 3D que chegou esse ano. A gente também vai ter os rostos animados, cara. Você está preparado pra utilizar um rosto animado? Eu duvido muito. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, galera. Muito obrigado pra todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!